É muito importante que vocês entendam o porquê precisamos ter uma consciência de congelar óvulos e não esperar. Aos 35 anos, com 6 óvulos, ou seja, entre 5 e 7 óvulos que a gente consegue, menos de 35 anos, nós temos chances já com essa quantidade de 5 a 7 óvulos conseguir um embrião que seja normal. Ou seja, fazemos uma análise cromossômica e esse embrião é normal. Com 5 a 7 óvulos nós já conseguimos isso em mulheres de menos de 35 anos. Isso seria estatisticamente. Quando temos entre 36 e 39 anos, já a quantidade de óvulos já não é 6. Agora vai ser entre 9 e 13 óvulos e a gente põe um intervalo aí de 9 a 13, porque algumas mulheres terão maior chance, outras terão menos. E sempre estamos pensando estatisticamente no potencial dos óvulos. Isto existe uma calculadora específica, validada, com o quê? Com os números que a gente tem das mulheres de muitas partes do mundo que fazem essas captações, que têm um número de óvulos e que elas fizeram biópsia. Então a gente sabe, quando analisamos esses embriões, qual era o potencial daqueles óvulos. Menor de 35 anos, provavelmente eu precisarei perto de 6 óvulos. Entre 36 e 39 anos, provavelmente eu preciso entre 9 e 13 óvulos. Vejam como aumentou, quase dobrou o número de óvulos que eu preciso entre 35 e 39 anos. E quando eu tenho já mais de 41, 42 anos, aí eu já preciso perto de 15 a 20 óvulos, três vezes o que eu precisava antes dos 35 anos, quando estou com 42 e 43, para conseguir talvez um embrião normal que possa ter uma ótima chance de me dar uma gravidez. Então, muito importante de que vocês vejam a importância, que vocês entendam a importância que é por que, doutor, eu tenho que fazer uma preservação da fertilidade antes? Ou por que eu tenho que engravidar antes? E por que não espero até os 40, 41, 42? E aí eu saio correndo para procurar os meios para poder fazer, ou para procurar fazer a FIV, coisas que antes achei que não era importante? Isto, tudo isto que a gente faz é para que vocês entendam que o seu potencial depois dos 40 anos cai muito dos 35 aos 39 e temos que correr para a gente procurar ajuda e engravidar ou preservar nossa fertilidade porque não podemos esperar. E se estamos com menos de 35 anos, estamos num momento ótimo que ou temos claro e vamos engravidar ou preservamos nossa fertilidade. Porque esperar pode dobrar o esforço. Então, maior de idade, maior o esforço. Maior esforço quer dizer que eu vou precisar fazer mais captações, provavelmente. O que significa esses números que eu estou passando? Esses números são estatísticos. Não quer dizer que uma mulher não consiga uma gravidez aos 42 anos se ela não tem 15 óvulos. Claro que ela pode conseguir. Só que para ela ter uma certa garantia, a palavra de garantia nos tratamentos de fertilidade eu não gosto de utilizar, mas para que vocês entendam, para você ter uma certa garantia que vai conseguir um embrião normal, você precisaria ter perto de 15 óvulos aos 42. Ah, eu vou ter 15 óvulos de uma vez só? Não, e é aqui onde estão as estratégias. Mas esses números são para que vocês entendam que eu não preciso esperar até os 42 para dizer vou congelar meus óvulos. Não preciso esperar até os 42 para fazer uma FIV, porque não faço com 38, 39, onde talvez com a metade ou com perto de 10 óvulos e não 15 a 20 eu consiga. E aos 37 e 38 é mais fácil, muito mais fácil você conseguir ter os 10 óvulos do que aos 42. Aos 42 talvez você precise fazer três captações para conseguir 10, diferente do que uma mulher de 37 que talvez com uma ou duas, ela já possa conseguir estes números de óvulos, quantidades de óvulos para produzir um embrião normal. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti